Boa noite, netinhos e netinhos da vovó Neuza S.M.R. Boa noite, netinhos e netinhos da vovó Neuza S.M.R. Boa noite, boa noite. Relaxe. Relaxe. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu espero que sim. Com a vovó está tudo bem. Gente, eu estou muito feliz. Nós batemos 58K. Não é fácil, mas não é impossível. Nós chegamos até o final do ano agora com 100 mil inscritos. Vamos, vamos caminhar para bater para 100 mil inscritos. Eu quero primeiramente dedicar esse vídeo a todos vocês netinhos e netinhas que são inscritos no meu canal e que me acolhem, me amam muito, 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 muito. Que eu sinto aqui dentro do meu coração a força desse amor. Quero que vocês saibam que eu amo muito, 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 muito vocês. E eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência. Hoje estou testando um novo microfone. Esse microfone colorido é meu, mas eu não gozava com vocês porque faltava um adaptador para interagir com o meu celular. Olha como ele é lindo. Acho que os 61 anos veio para aprofundar mais nossa ligação entre você. E mesmo sendo um vídeo caseirinho, mas vai se tornando um pouquinho profissional Com microfones lindos, que agora eu dei uma ONU E esse colorido, muito bom, muito bom, muito bom Espero que o som esteja ótimo Quero agora deixar aqui pra vocês Não sei se vocês perceberam, mas o canal está começando a ter umas coisas lindas Foi um presente de aniversário que eu ganhei do Luqui Eu vou estar deixando o nome dele toda vez marcado na descrição E também sempre vou estar divulgando porque Além de ser, ele tem um canal aqui no Youtube, além de ser um cantor maravilhoso com uma voz Gente, ele canta em inglês, ele canta cada música, lindo, 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 lindo Ele me deu de presente a capa do Youtube do meu canal Me deu o logo que fica aqui embaixo, no cantinho Vocês vão ver, vovó Neus ASMR com dois remonges A carinha de sono e a carinha feliz, coisa mais linda Os detalhes que são demais E me deu a vinheta Eu quero agradecer ao Arthur por todos esses tempos lá de Portugal Eu usei a vinheta que ele me deu de presente da corujinha E ela vai ficar guardadinha por um tempo Usei desde 2016, estou usando até hoje Agora eu ganho o presente, a vinheta nova do canal Feita pelo Luqui O Luqui, 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 Luqui E trabalha com essas signing gráfico Então, se caso você precisar ser minha artista No signing gráfico Eu vou deixar na descrição O canal dele E vocês entram em contato Também lá na outra plataforma Ele também segue ele lá Ele faz trabalhos lindos E deixe aí, gente, seu comentário Eu estou vendo que tem pessoas que já estão gostando Então, agora nós estamos com nova capa Novo logo Logo, logo Nova capa, capa, capa Nova vinheta, vinheta, vinheta Muito obrigado, obrigado, obrigado Meu netinho do coração Foi um presente maravilhoso Eu amei Gente, eu ganhei três bolos O primeiro bolo foi que eu fiz o vídeo com vocês Que eu ganhei da Eliane Marques Com pintaria aqui de Araçatuba Ela fez esse bolo lindo Vovó Néas e Mier Pra mim comemorar com vocês Depois eu ganhei Depois eu ganhei Dois bolos Um da minha filha Que foi surpresa E o outro Da família Da nora da minha filha Da namoradinha do meu neto Eu sou muito grata Pelas bênçãos Que tenho recebido E agora estou aqui com dois microfones Que não tinha nenhum Estou com dois Um tabaono E esse lindo aqui Da Quadcast É Quadcasts Estantone USB microfone USB alto E Pepe PC PS Quad Mac Muito bom E Pepe Desculpa Os sons exteriores Aí fora Externos Porque Os caseirinhos Tem essas coisas Tem um pedreiro Trabalhando aí Então hoje Eu vou fazer Um pouquinho De pincel No microfone E Roblox E algumas coisinhas Mais Vamos lá Então na descrição Vai estar o nome Do look Marcado Muito obrigado Gratidão Pela capa Pelo logo Pela vinheta Eu Amei Estou apaixonada Pelo novo visual Da vovó deus SMR Obrigado Look 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 Relax Relax Soninho Soninho Relax Relax Soninho 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 Relax Relax Soninho 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 Agora nós vamos ver o Flux, o Flux. Apenas pica em um bote Apenas apuruba Depois vocês falam como é o pulso Os verdinhos O pulso Vamos um pouquinho de som de pincéis. Vamos lá. 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 Vamos ver o microfone. Esse aqui vai ficar o som. Vai ficar melhor. Vou testar. Bem melhor. Vocês vão me contar depois. Vamos lá. 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 Toco e deslizo. Toco e deslizo. Toco e deslizo Aproximo Cristal pau, 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 cristal pau Aproximo Aproximo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. coração e sempre orando por vocês. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Boa noite, soninho, soninho, relaxe, relaxe, soninho, soninho, relaxe. Tchau.